Na semana passada, uma frente fria vinda do sul do país começou a subir em direção ao estado de Goiás. Mas não foi ela que começou a causar essas quedas de temperatura, não. Isso porque uma massa de ar seco que cobre o nosso estado não permitiu que a frente fria chegasse, alterasse essas temperaturas. Essa frente fria, ela já foi desviada, já retornou para o oceano. E o André Amorim é que vai explicar, André, quem é que está causando essa queda de temperatura agora para a gente nesse mês de julho? Sim, Mônica, aí vamos lá para quem que é. É essa daqui, que toda essa coloração branca com lilás ou roxo, né, é a nossa massa de ar polar. Ela projeta do sul do país, ela está chegando aqui na altura do Paraná, mas ela projeta um ar frio por toda boa parte do continente. A frente fria já se mandou. E a frente fria já foi embora. Então, essa massa de ar polar projeta aqui, nós estamos vendo aqui, dia após dia, ela projetando o ar frio. A gente vê aqui o nosso mapa de Goiás. É, o nosso mapa de Goiás, aqui é onde a massa de ar polar projeta o frio e ele chega aqui no sudoeste. Pode ter geada. Pode ter geada. Nós temos esse risco de, dessa possibilidade, risco de geada, porque as temperaturas vão ficar entre 2 a 3 graus. Então, realmente é muito frio. Mas vai durar muito tempo, André? Quanto tempo vai durar isso aí? A partir de quarta para quinta, essa massa de ar polar, ela perde intensidade. Aí, quando você começa a ver que as temperaturas vão ficando do amarelo para o vermelho e vai perdendo essa intensidade. Volta a esquentar. E assim, volta a esquentar.